Química é a ciência que estuda a matéria. Para começar, por que a química é a ciência? O que é a ciência? Ciência é um conjunto organizado de conhecimentos. E isso a química tem muito bem. Então, química é uma ciência. Sendo uma ciência, qual é o objeto da química? A matéria. Química estuda a matéria. E o que é matéria? O que é matéria? Matéria é tudo o que tem massa e ocupa lugar no espaço. Obviamente, se tem massa, vai ocupar lugar no espaço. Por exemplo, caneta, mesa, cadeira. Tudo isso é matéria. Tudo que existe no universo, no universo, é matéria. Se não for matéria, é energia. Ou é matéria ou é energia. Só essas duas possibilidades. Se não for matéria, é energia. Óbvio. Se não for matéria, é energia. Por exemplo, o atmosférico. Vamos lá. O atmosférico. O que vocês acham? O atmosférico é matéria? Será que o atmosférico tem massa? Será que ele ocupa lugar no espaço? Mas como? Como é que eu vou chegar a esta conclusão? Daí... Bem, gente, preste atenção. Se você pegar uma bexiga, aqui a bexiga, encher ela. Ela está murcha. O espaço dela é pequeno. O que você enche ela de ar atmosférico, ela fica grande. Logo, quem ocupou esse espaço todo? Eu que não fui. Quem ocupou esse espaço todo foi o ar. O ar que é uma mistura de gases. Onde prevalece nitrogênio e oxigênio. Certo? O ar atmosférico. E quando a gente pega esse balão e enche com o ar que sai dos nossos pulmões, a gente está enchendo esse balão, sabe de quê? De gás carbônico. De dióxido de carbono. Gás carbônico. E, porque você sabe, o que entra é gás oxigênio. O que sai é gás carbônico. É. É. Para resumir, né? Para ficar interessante. Porque, na verdade, entra e sai vários gases. Mas, de uma forma geral, entra oxigênio, gás oxigênio é O2 e sai gás carbônico. Certo, gente? Outra coisa. Quando a gente fala em matéria, a gente lembra também energia. Energia e matéria estão, assim, de braços dados no universo. É. Tanto é que Albert Einstein, grande Albert Einstein, ele formulou aí a teoria da relatividade. E essa teoria, o que é que diz, meus nobres colegas? Essa teoria diz que matéria pode ser transformada em energia e energia pode ser transformada em matéria. Sério? Sério? Juro. É aqui, ó. Teoria da relatividade. Olha aqui, ó. Tá vendo? Teoria da relatividade. Que diz aqui, ó. Teoria da relatividade, ó. Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Por exemplo, por exemplo, eu tenho um grama de massa, matéria, um grama. E aí, se eu colocar aqui, substituir aqui nessa expressão, quanto é que um grama de matéria vai me dar de energia? Se eu transformar esse grama, energia total, pega esse grama de matéria e transformar energia, será que vai me dar uma quantidade bem pouca? Uma quantidade enorme? O que vocês acham? O que vocês acham? Se a gente for aplicar aqui, galera, nesta expressão, energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, a gente pode perceber o seguinte, no vácuo é de quanto? 300 mil quilômetros por segundo. Isso quer dizer o quê? Que a luz, em um segundo, ela percorre 300 mil quilômetros. Não há nada mais veloz do que a luz. É por isso que parece ser contínua, mas na verdade ela não é contínua, e isso é um assunto para os próximos vídeos. Então, diante disso aqui, como o valor é enorme da velocidade da luz, um grama de matéria, se a gente for aplicar aqui nessa teoria da relatividade de Albert Einstein, um grama de matéria vai nos dar, sabe quanto? 90 bilhões de unidades energéticas, e sabe o que é isso? Vocês não vão nem acreditar, teoria da relatividade nada mais é do que o princípio da bomba atômica, explode! Esse Einstein que inventou a bomba atômica, que cara do mal, não, 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 não é bem assim a história, ele não era nenhum santo, mas também ele não inventou assim a bomba atômica, ele descobriu, e o homem poderia com esse conhecimento fazer outras coisas, mas foi fazer a bomba atômica, a culpa não é de Einstein, certo? Lembrando a vocês que também essa teoria aí serve para nos fornecer energia nos reatores nucleares, então, além de ser usada para fins pacíficos, também infelizmente fizeram a bomba atômica com essa teoria da relatividade de Albert Einstein, grande Albert Einstein, tem até a língua de fora aqui, o cara bota a língua de fora assim, né? Eu acho ele tão bonitinho assim, tão muito inteligente. Então, gente, não se esqueça que energia e matéria estão intimamente relacionados, intimamente relacionados. O que quer dizer? É que quer dizer que um pode se transformar no outro, energia pode se transformar em matéria, e matéria pode se transformar em energia, certo? Entendeu direitinho? Pois é, isso aí é a teoria da relatividade Albert Einstein. Então, tudo que não for matéria é energia, tudo que não for energia é... ... ... ... Abertura